O que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não exista, vai viver o outro amor. Fala galera, está começando mais um Fui Ver de Graça, por que Vitória? Porque de Graça é mais gostoso. Meu nome é Gabriel Matos. Meu nome é Vitória Lacerda. E o filme que a gente assistiu é Minha Mãe é uma Peça 2. Então, Paulo Gustavo volta nesse segundo filme com a Dona Hermínia, o personagem que deixou ele super famoso. E nesse segundo filme, a Dona Hermínia já tem o seu programa estabelecido, spoiler do primeiro filme. E agora ela tem que enfrentar a vida dos filhos dela fora de casa. E ela também tem que lidar com a Tia Zélia, que foi a nossa fofa narradora do primeiro filme. Dessa vez ela foi um pouco substituída pelo próprio programa da Dona Hermínia. Mas a Tia Zélia tem um papel muito importante na história também. Esse filme conta um pouco da solidão da mãe depois que o filho sai da faculdade, começa a arrumar um emprego, tomar liberdade. E ela mostra isso no programa, ela mostra isso durante o filme. Ela se sente excluída, digamos assim. Tipo, o filho dela está saindo para a festa. A Marcelina está indo seguir o novo caminho dela. E ela se sente triste por não saber mais como estar presente na vida deles e ficar sozinha em casa, entendeu? Ela até reluta, né? Reluta um pouco em deixar as crianças crescerem, mas é muito importante. Como, enfim, toda mãe aprende aí em certo momento. E nesse meio tempo, o filme toma duas linhas, assim, de narrativa. Uma narrativa mais emocional, que tem a ver com sentimentos um pouco mais pesados, que é ter uma maternidade, assim, uma mãe tão presente como ela é. E uma linha que é o palco para o Paulo Gustavo fazer graça, para ele apresentar os textos dele. E aí a gente entra naquela parte do roteiro que tem algumas falhas. Porque personagens entram sem motivo algum, cenas entram que não acrescentam em nada na história. E isso acontece com muita frequência. Parece que o texto foi produzido para encher o tempo do filme, né? Exato. As piadas funcionam. Não é como se elas não funcionassem. Mas elas estão lá por motivo nenhum. E poderiam ser melhores, assim. A gente viu coisa melhor já. Então, isso... Deixou a desejar. Deixou bastante a desejar no filme. Então, o Paulo Gustavo nasceu, Dona Hermínia, e é o personagem da vida dele com certeza. Ele faz, enfim, o personagem não vai que cola... Mas não é a Dona Hermínia. Tem aquele toque especial. Tem o toque especial, que é o personagem que levou ele para o estrelato. E é o que ele melhor sabe fazer. E ele está arrasando, assim. Não tem como mudar isso. E aí nós voltamos com a Mariana Xavier como Marcelina, o Rodrigo Pandolfo como o Juliano... Erson Capri como o Carlos Alberto. O elenco principal não mudou. Continua mesmo no outro filme. Só que agora tem a adição da irmã mais nova, que é a Patrícia... A Lucerena. Interpretada pela Patrícia Travassos. Mas todo mundo está muito acostumado com o personagem, está lidando bem. Então, assim, o elenco não é um problema. Eu acho que, inclusive, só acrescenta a dinâmica e está tudo certo. Tudo incrível. E quantas técnicas do filme, que você acha? Assim, é... Fodrocafia. Normal, como todo filme da Globofilme. Mas eu achei bem bonita. Eu achei, particularmente, eu achei... Está bonita. As cores estão bem saturadas, está bem legal. Sim, tem cenas da cidade de Rio de Janeiro e até de São Paulo mesmo. E Niterói, né? Tem um pouquinho de Niterói. Está tudo bonito. O que me irrita, na verdade, é o efeito vinheta que tem no filme inteiro. Que parece que editaram no Instagram, assim, tudo. E isso me irritou bastante. Eu achei que não tem a menor necessidade de fazer isso num filme de comédia. E não usaram para melhorar o efeito dramático. Enfim, não foi nada. Estavam usando para ela andar no mercado e gritar com o atendente. E qual pipoca a gente vai dar para esse filme? Eu acho que merece uma média. Grande, não. Mas pode chegar lá no 3, sei lá. Mas eu acho que uma média merece. Exatamente. Foi uma... Assim, é uma super produção. Tem vários estúdios envolvidos, várias produtoras. E está merecendo esse dinheiro. Poderia ter feito mais, mas... Tá bom. Um filme para a família, assistindo no final do ano, está legal. Uns palavrõezinhos aí para deixar o papai rindo na sala. Então é isso. Pipoca média, aprovado. E você não pode deixar de quê? Seguir nossas redes sociais. Isso aí. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos. E segue nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E esse foi o Fui Vê de Graça, gente. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho